Salve galera do canal, aqui é o Alisson Pavillac, seja bem vindo a mais um vídeo do Photoshop e nesse vídeo você vai aprender um estilo muito legal de criação de banner A sugestão veio do Pedro Henrique, aluno do curso Profissão Photoshop e se você quiser também se tornar membro VIP do curso Profissão Photoshop e aprender outras técnicas de criação de banner, criação de logos, criação de estampas, cartões de visitas, panfletos enfim, muita coisa legal, você pode entrar na loja photoshop.com.br acessar aqui logo abaixo o curso Profissão Photoshop vai abrir essa nova página aqui e você vai conferir todos os detalhes sobre o curso e também o botãozinho aqui que você pode clicar, adquirir o seu acesso VIP e começar instantaneamente a praticar todos os exercícios do curso é bem legal pra você que quer aprender aí técnicas de trabalho no Photoshop e também pra você que tem um negócio e quer aprender a criar as suas próprias artes para o seu próprio negócio, beleza? e também já deixe seu joinha, seu like logo abaixo do vídeo aqui e também se você não faz parte do canal Photoshop para iniciantes se inscreva logo abaixo também pra receber todos os vídeos que serão postados futuramente então, bora então pro vídeo de hoje opa galera, então aqui na tela do meu computador a gente já tem aqui uma prévia aqui do que eu tinha feito, né? é exatamente isso que a gente vai aprender na vídeo aula de hoje como criar esse banner aqui, ó obviamente você vai poder colocar as suas informações, as suas características, ilustrações enfim, você vai aprender como que faz essa estrutura de banner, beleza? então vamos criar aqui um novo documento nesse caso a gente vai utilizar os banners para redes sociais então eu vou utilizar aqui o tamanho de um banner para postagem no Facebook então 1200 pixels de largura por 1000 de altura resolução 72 mesmo, posso dar um ok beleza, o primeiro passo então que você vai fazer nesse tipo, nesse esquema de criação de banner é definir uma imagem no fundo da sua imagem que tem, obviamente, em relação com a mensagem que você quer passar através do banner nesse caso aqui, ó, para um anúncio aí de uma propaganda de viagem para Londres nesse caso, então eu selecionei uma imagem de uma paisagem de Londres que eu vou abrir no meu Photoshop agora também no arquivo, colocar incorporados ou inserir aí, dependendo da versão do seu Photoshop você encontra aí na pasta do seu computador a imagem que você deseja abrir e clica em inserir Alt mais Shift para aumentar proporcionalmente aí até que complete toda a área do seu documento após isso você pode confirmar na barra de propriedades posiciona aí melhor a melhor imagem, melhor cena que você queira deixar aparente aí no seu documento vou deixar mais ou menos aqui, fica legal e o primeiro passo que a gente tem a fazer é dar aquela desfocada no fundo da nossa imagem para que, tipo, não fique tão nítida que chegue a atrapalhar as informações que a gente vai colocar por último então você pode vir lá no menu filtro desfoque, desfoque gaussiano ah, antes, dá um cancelar aqui se vai aqui, ó, clica com o botão direito do mouse em cima da camada da imagem e coloca aqui a opção converter em objeto inteligente porque agora que a gente vai aplicar o filtro de desfoque gaussiano ele não vai estragar a camada e o filtro vai ficar editável, beleza? então a gente vai deixar aqui, tipo, cerca de 7 ou 10 pixels aí você que vê o quão borrado, digamos assim, você quer deixar esse fundo eu acho que 10 ficou legal, posso dar um ok olha, isso que eu falei, ó ele não vai estragar a imagem original se a gente desabilitar a visibilidade aqui desse desfoque a gente tem a imagem original ainda agora o próximo passo você pode vir no menuzinho aqui ajustes e selecionar a opção padrão clica nessa opçãozinha aqui para abrir os novos padrões aí e aqui eu aconselho que você venha nessa engrenagenzinha aqui e aqui você tem várias pastas com vários padrões diferentes que você pode estar aplicando vai ser tipo uma textura que a gente vai aplicar em cima da nossa foto eu vou vir aqui em padrões da web dá um ok vai aparecer esses padrões aqui, ó eu vou escolher, deixa eu ver esse daqui, ó, qual que é o nome dele? é o linha diagonal direita 1 vou selecionar esse a escala é o tamanho desse padrão no caso aqui eu vou deixar um pouquinho maior vou deixar tipo cerca de 155% vou dar um ok agora no modo de mesclagem eu venho aqui e vou deixar em divisão não ficou legal ó, multiplicação já ficou legal eu vou deixar super exposição de cores e agora eu vou diminuir a opacidade dele deixar bem suavezinho só pra dar um efeito extra aqui no nosso documento cerca de 10, 15% fica legal só achei que o desfoque gaussiano ficou muito forte então eu posso vir aqui ó novamente e estar modificando eu dei dois cliques aqui no filtro, né desfoque inteligente vou reduzir aqui pra 7 vou dar um ok próximo passo, pode criar uma camada lá em cima e agora a gente vai colocar como se fosse uma margem aqui no nosso documento então pra isso eu venho aqui nas ferramentas de retângulo você pode escolher aqui ó retângulo simplesmente o retângulo que ele vai deixar os cantos quadradinhos ou o retângulo arredondado que você pode colocar um grau de arredondamento digamos assim desse campo não tem muita diferença não você só vai selecionar aqui o retângulo e aqui a cor de preenchimento você coloca essa linha diagonal em vermelho aqui pra deixar sem preenchimento e o traçado você coloca a cor da sua preferência no meu caso vou deixar o branco cerca de 10 pixels aqui de tamanho e fica legal basta ver no documento e fazer a criação acho que vou até diminuir um pouquinho o tamanho aqui alt mais shift para diminuir proporcionalmente todos os cantos segura aí alt também caso você queira fazer algumas dimensões por exemplo aumentar e diminuir só a parte de cima só a parte lateral enfim e aqui o canto arredondado não tem muito segredo não se você escolher o retângulo arredondado você só vai ter a opção extra é aqui o raio por exemplo deixar 5 se vê aqui quando você criar ele vai ficar arredondadinho o canto 5 não ficou muito aparente deixa eu colocar só um grau maior aqui de raio tipo 20 você vai criar aqui ele vai ficar arredondadinho também uma opção bem legal caso você queira optar e daí como eu fiz aqui eu coloquei por exemplo um ícone que tem relação com a minha mensagem que eu quero passar no caso aqui é uma viagem então eu selecionei um ícone de um avião aí você pode procurar aí ícones que tenham relação com a mensagem que você quer passar então eu posso vir lá arquivo inserir ou colocar incorporados se tiver uma versão mais recente do photoshop vou selecionar lá o íconezinho do avião que eu já tenho aqui no meu computador e vou inserir alt mais shift para diminuir proporcionalmente eu vou deixar aqui na parte de cima posso confirmar na barra de propriedades eu não quero ele preto eu vou deixar ele branco então dois cliques ao lado da camada abre aqui os estilos de camada e eu vou colocar uma sobreposição na cor branca ok só que aqui ele ficou confundindo com a linha então eu vou voltar aqui no retângulo que a gente criou essa linha para dar o contorno vou criar uma máscara de camada selecionar aqui a ferramenta laço poligonal e vou criar um contorno entre esse avião e a linha aqui de margem então mais ou menos aqui eu quero que a linha termine e aqui também eu posso fazer essa seleção e agora eu seleciono o pincel com a cor preta lembrando aqui com a máscara de camada selecionada basta você pintar essa região que ele estará escondendo show de bola e aqui também vou colocar as informações no caso viagem para Londres pacotes a partir de 3 mil reais utilizar aqui então a ferramenta texto criar uma nova camada em cima de todas aqui e vou clicar para começar a digitar então no caso viagem deixar em caixa alta aqui não quero essa fonte eu vou querer a fonte bebasneu irregular na cor branca e vou dar um itálico aqui também seleciono aqui a ferramenta de mover para ajustar bem certinho onde você quer deixar o seu texto ctrl t para aparecer esses nozinhos para você aumentar e diminuir alt mais shift para aumentar proporcionalmente todos os cantos ctrl j vou manter essa mesma fonte e escrever para aqui embaixo só que eu vou diminuir o tamanho dela então volto lá ferramenta mover alt mais shift e diminuir proporcionalmente o tamanho da minha fonte ou você pode vir aqui no menuzinho também nos caracteres e estar diminuindo através dessa opçãozinha aqui londres londres eu vou colocar uma fonte diferente então voltando aqui para o meu documento clico aqui na minha imagem e vou digitar londres vamos ver uma fonte que fica legal acho que vou utilizar a mesma daquela imagem que eu acabei de mostrar para vocês não vou utilizar essa fonte aqui confete stream alt mais shift para aumentar proporcionalmente e vou centralizar certinho aqui no meu documento olha mas nesse caso centralizado bom ele vai pegar um pouquinho do para eu vou mover aqui o para um pouquinho para a lateral eu vou dar na verdade um ctrl j nessa fonte aqui do para e vou trazer para baixo que eu vou colocar aqui pacotes a partir de agora sim pacotes a partir de e novamente selecionando a ferramenta texto clico aqui embaixo e eu vou digitar o valor vou estar vendo uma outra fonte também para colocar aqui no valor aqui no caso eu escolhi a Kelson Sanz vou diminuir um pouco o tamanho que ficou muito grande e aqui eu vou estar ajustando também um pouquinho o espaçamento entre uma palavra e outra e também para dar um destaque ainda maior aqui para a palavra Londres que é o que tem que chamar atenção nesse caso aqui né o destino da viagem eu vou colocar até um enfeitezinho gente pegar uma elipse deixar só com um contorno mesmo do traçado aqui sem cor de preenchimento fazer um círculo aqui na lateral para dar um enfeitezinho extra aqui e também chamar uma atenção para exatamente o ponto que tem que ser chamado a atenção nesse bando dar um ctrl J e levar lá para o outro lado também e vou selecionar aqui a ferramenta linha vou deixar aqui uma espessura de 10 pixels para ficar do mesmo tamanho aqui da lateral e segurando o shift eu vou criar essa linha até chegar na borda dos dois lados ah e também se você quiser colocar tipo um degradê que nem eu coloquei aqui ó o degradê do roxo para o transparente na verdade que eu coloquei aqui embaixo para dar um destaque extra mas pode utilizar também qualquer cor né utilizar o roxo porque ficou mais legal nessa imagem então você pode vir aqui ó logo em cima do padrão aqui você clica em ajustes degradê e aqui eu coloquei o degradê com a opacidade em 0 você clica nesse caixinha aqui de cima na segunda cor e deixa a opacidade em 0 que ele vai ficar da cor para o transparente e nessa caixinha de baixo aqui você modifica a cor do seu degradê que no caso aqui eu escolhi um roxo posso dar um ok ok novamente aqui eu deixei no estilo linear o ângulo em 90 graus posso dar um ok e eu modifiquei aqui o modo de mesclagem para clarear se quiser diminuir um pouco a opacidade aqui então pode diminuir também para não ficar tão forte o efeito mas isso aqui já deu uma cara legal também na nossa imagem e dessa maneira com passos simples você consegue criar um banner incrivelmente incrível fica muito legal do jeito de uma maneira bem flat e você consegue aplicar para qualquer ocasião tanto faz em qualquer lugar ah vou fazer um aviso lá na minha fanpage do facebook ah e uma coisa muito importante também vá no menu arquivo salvar como e salve em png que ele vai conservar melhor uma melhor ele vai postar na verdade no facebook uma melhor qualidade do que se salvasse em jpeg beleza então vem aqui em png e salva a sua imagem coloca aqui a compactação menor lento entrelaçar nenhuma e dá um ok e aí curtiu o vídeo se você gostou acessa a loja photoshop.com.br lá você encontra muitas outras dicas além dessa aqui logo abaixo conteúdo profissão photoshop você vai encontrar tudo o que você vai aprender no curso muito bom recomendo entra na loja photoshop.com.br as matrículas estão abertas e a promoção ainda está valendo obrigado pela sua atenção o que que falou foi o Alisson e até o próximo vídeo aqui do canal